Como cansa querer ser marginal todos os dias. Descansem, anjos meus. Tudo vem a tempo no seu tempo. E também é bom ser simples. É bom ter nada, dormir sem desejar, não ser poeta, ser mãe, se não puder ser pai. Eu tenho pedido a todos que descansem de tudo que canse mortifica. Mas o homem não cansa. Letrix. Em noite de clima. E que sucesso que cê fez lá na minha casa? E que sucesso que cê fez lá na minha cama? Maluca, quero um rapeteco. Maluca, eu tô na tua porta. Só as pernas cruzadas, só as pernas abertas. Boca lacrada, boca aberta. Seu corpo fechado, seu corpo... O corpo... Suas pernas cruzadas, suas pernas abertas, Sua boca lagrada, sua boca aberta. Seu corpo fechado, seu corpo... Por perto.